O 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 Nasce em si Deus teus pares é você que será o meu oponente Oito vezes eu perdi prevendo tudo em minha mente Mas aqui não posso perder, tenho algo a te falar Obrigado por me conceder a honra de lutar Eu sempre trilhei o caminho da derrota Que contra o Deus me concedeu essa vitória Eles me chamam de o maior perdedor A cada batalha perdida eu que fui o ganhador Sou a própria experiência Deus é o meu alvo A vitória é ser a dor Para a China inigualável Finalmente olhou na minha cara Seu tridente não é rápido quanto minha espada Estava errado o Deus dos mares quando me subestimou No domínio das espadas Eu sou o maior condutor Seus ataques não acertam É muito fácil te prever Talmente cada passo seu eu pude descrever Eu conheço esse ataque Esse também eu conheço Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço Seus amigos sem ajuda não se juntam Que mentiu E resumindo o que cê diz Os teus são todos tristes Não posso perder pra um cara arrogante nessa batalha Mas carrego os sentimentos de rivais da minha espada O Chile completamente está acabado Cada espada que me venceu meu profundo obrigado Essa é minha primeira vez considerado ganhador Essa é a primeira vitória do maior perdedor Oh yeah! Eu sempre trilhei o caminho da derrota Que contra o Deus me concedeu essa vitória Eles me chamam de o maior perdedor Cada batalha perdida eu que fui o ganhador Sou a própria experiência Que Deus é o meu alvo A vitória será dor Faz a China igualável Que Deus é o meu alvo 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 Obrigado.